Você hoje em relação à fé, eu sei que a gente conversou aqui nos bastidores, você falou que se mudou pra bem pertinho da sua igreja, conta pra gente É, tem três anos que eu passei a ser membro da Mananciais, que é uma igreja que mudou a minha forma de ver a vida De entender o que é o relacionamento com o Espírito Santo, de entender o que é andar pelo Espírito Então há três anos eu e meu marido, a gente saía de onde a gente morava na zona sul do Rio de Janeiro Ia até a barra pro culto e a gente falava, tá ficando muito puxado isso Não dá, e eu pensei, vamos morar na barra? E ele topou de cara, vamos morar na barra, a gente precisa estar perto da igreja E a gente se mudou pra barra da Tijuca, pra gente poder estar perto da igreja Nos mudamos agora recentemente, novamente, pra gente estar mais perto ainda, tipo, em dois minutos eu chego na igreja Ela vai estar morando na igreja Se tivesse um quarto, com certeza uma suíte ali, eu ia precisar alugar, porque eu tô sempre, assim, hoje é a coisa mais importante na minha vida Desse relacionamento com os irmãos, o corpo, a importância de estar inserido ali na igreja A igreja é a resposta, é algo que o pastor Ricardo Carvalho, nosso pastor, ensina muito Esse andar pelo Espírito eu aprendi a partir do momento em que eu entrei pra Mananciais Você é envolvida em quais ministérios, em quais áreas da igreja, da sua igreja? A Mananciais, ela estimula muito essa questão do servir, né? Então, hoje eu posso participar de alguns serviços específicos na igreja Eu particularmente amo trabalhar no café na cantina, amo, amo servir, amo atender as pessoas Eu sempre gostei de trabalhar no atendimento ao público, já trabalhei muito no atendimento ao público Então eu me identifiquei muito com essa coisa de bom dia, boa tarde, o que o senhor deseja Eu adoro trabalhar na cantina, mas sirvo também no que a gente chama de apoio Que é dando ali um suporte pras pessoas que chegam dentro da igreja, no templo em si Organizando ali as cadeiras, organizando envelopes Então, não existe um ministério específico em que eu trabalho, mas eu tô disponível pra todos que precisam Isso é muito bonito É, eu gosto muito Como que foi que você chegou até a Mananciais? Foi o convite de algum amigo? Como você ficou sabendo e foi a primeira vez? Eu tava passando por um processo muito difícil com o meu marido A gente tava numa crise de casamento, assim, sem precedentes E a gente já tava pensando até em se separar Porque a gente vinha em constantes desentendimentos E uma amiga nossa, que não era da Mananciais, falou Olha, eu vou domingo na igreja Se você quiser ir comigo, eu tô indo lá E aí eu queria conhecer E eu falei pro meu marido, falei Olha, eu vou pra uma igreja domingo, não sei se você quer ir, assim, já aquela Ah, vou com você Fomos os dois, praticamente um sem falar com o outro E quando a gente entrou na Mananciais, eu nunca mais vou esquecer, assim Quando a gente sentou e começou o louvor, eu falei O que que é isso aqui? Assim, ali eu já comecei a sentir um transformado Espírito Santo E foi todo um processo a partir dali em que o Senhor restaurou tudo O Senhor botou tudo no lugar O Senhor mostrou que Ele é a prioridade, que Ele é a base E que o cordão de três dobras, né? Ele jamais se rompe Então a gente, a partir dali, a gente decidiu E tudo, tudo, tudo Teve Teve resposta Tudo fez sentido pra gente Então foi dessa forma que a gente chegou Acabou que essa nossa amiga, infelizmente, não ficou Mas ela foi ali um canal Nós ficamos E nunca mais, nunca mais saímos Você tava afastada até então? Ou você tava indo a uma outra igreja? Eu era da Assembleia de Deus Bom Sucesso Pastor Jaime Soares Que é o pastor que eu carrego no coração Que foi meu pastor durante 20 anos Que me ensinou muito do que eu sei hoje E a gente tava lá, mas tava muito distante pra gente Morando na Zona Sul e tendo que ir até a Zona Norte Todo domingo Então a gente considerou que Era ideal a gente procurar uma igreja A gente já tava indo a várias igrejas pela Zona Sul A gente não encontrava nenhuma que a gente se identificasse Até que a gente conseguiu Chegar a Mananciais e descobriu a Mananciais E ali a gente falou É aqui Por mais que fosse muito distante A gente falou Cara, a gente vai pagar o preço Isso aqui é importante demais